Multi Grill Britânia Inox Branco Prepare seus alimentos de maneira muito mais saudável com este grill que possui 13 centímetros de altura, 39,8 centímetros de largura, por 39,8 centímetros de profundidade, pesando aproximadamente 2,9 quilos. Compacto, o Grill irá ocupar pouco espaço na sua cozinha, mas estará sempre presente no seu dia a dia. Com ele, você irá preparar alimentos muito mais saudáveis, grelhando-os em sua potente chapa ao invés de fritá-los utilizando óleo. O Grill Britânia conta ainda com tampa, o que possibilita que você o leve à mesa sem se preocupar com a fumaça na cozinha. Além de possuir seletor de temperatura e ser totalmente desmontável, facilitando sua limpeza. Multi Grill Britânia Inox Branco. Facilidade para o dia a dia. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.